Aparentemente uma transação normal de empréstimo, mas logo a cliente da advogada Tereza Lada se viu lesada. Ela adquiriu o serviço, porém a financiadora informou que apenas com a compra de um cartão de crédito, ela teria o dinheiro. Foi aí que começaram os problemas. Bom, a senhora veio aqui se queixando que estava pagando um empréstimo consignado, mas que já havia pago algumas prestações e que praticamente não havia sido abatido quase nada da dívida dela. Então eu pedi para que ela trouxesse os documentos, nós analisamos e aí detectamos que realmente esse contrato, ela não está pagando um empréstimo consignado, mas um empréstimo feito através de cartão de crédito. As faturas com valor do cartão de crédito começaram a chegar mesmo sem ter desbloqueado o serviço. E os juros da fatura chegaram a 6,77% ao mês. Este foi o segundo caso que a advogada recebeu. Adquirir um cartão de crédito à primeira vista pode até parecer vantajoso, porém a venda casada, ou seja, a compra de um produto mediante a compra de outro, é crime. Por isso os consumidores devem ficar atentos, pois depois do contrato assinado fica difícil resolver o problema. O advogado do direito do consumidor, Tiago Pardini, explica que como ela assinou o contrato, não há muito o que fazer. Mas é preciso que as pessoas fiquem atentas ao que estão assinando. Como a consumidora já assinou o contrato de prestação de serviço, a prova está totalmente a favor da empresa. Então cabe à consumidora rever os seus direitos perante o poder judiciário, pois assim poderá haver prova testemunhal para comprovar a indução a erro no ato da contratação. Nos empréstimos consignados, o juro varia de 0,75% a 2,14% por determinação do Banco Central. Então se o juro for maior do que isso, não contrate, porque aí não é empréstimo consignado.